VOTAMOS 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 Alô, alô Cadê? Cadê? Tem nada? Tem esse solzinho Só que não tem nenhum sol Nenhuma luz do sol Estranho Ae, te dar um coração Tem esse treco aí Será que é uma espada Eu acho que não Por incrível que pareça, funciona Não devia funcionar, mas funciona Mas é Claro Tenta arrumar Ae, tem luz aí Eita, será que vai ser nesse episódio Porque essa sala é minúscula Eu acho que aí tem a mão que desce no céu Não, não tem Ah, entendi É o barulho do esqueletinho Que tá voando Ai meu Deus Que ele tinha voando Ai meu Deus Ai meu Deus O Jaguar é um susto Outro momento pra dar um zoom Eu odeio o quanto tem essas pessoas Tem um solzinho ali em cima Ai gente, eu vou morrer Tem umas caveiras muito loucas lá atrás Eu vou morrer Ai é festa Gente, olha isso É muita Vocês sabem que eu não consigo É do demônio Bate com a espada Você não precisa se preocupar com essas caveiras É, essas caveiras são de trouxa Tem um solzinho ali em cima Elas ficam... Onde? Ah tem mesmo aqui Ah tá Deixa eu ver Você pode guardar a espada apertando o áudio Não, só apertando o áudio Certo Ah não, mas eu tô com a grande eu acho Não, pode usar agora Quando tá guardado você dá pra usar Eita Eita Eu acho Eu acho Eu acho que não posso Eu acho que não posso Você não tá no solzinho aqui Gente Gente Peraí Peraí Vamos centralizar aqui as coisas Aí Só tenta acertar ele Errou Errou mas abriu Mas criou um baú Tem um baú em algum lugar aí Só deixa eu ver o mapa de novo Fica apertando desesperado esse botão no mapa aí Ae Bomba Cinco bombas Não gaste Não fique Não fique Vou gastar todas Se bem que o último chefe Já vou falar que o chefe não usa bomba Ah fei Falou que não usa bomba Agora ele vai descobrir Quero ver ele descobrir agora qual mata Aqui eu realmente vou ter que ir Ou é uma perdição Você pode matar dando espadada esses bagulho Eles não vão te perseguir não O hookshot não nota? Não 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 só para disso Vocês não vão te ficar te perseguindo Eu não sei o que esses cabelos estão fazendo Eu não sei Parece que eles ficam meio desnorteados Elas estão dançando Vem aqui menino Vamo brincar Vamo brincar Vamo brincar Vamo brincar E agora Dioguinho Eita Ai ta sem saída Parece que não tem som Olha pro mapa Parece que tem Parece que tem Calma Estranho Calma Estranho Tem uma coisa que não condiz com o mapa Fez Poing 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 Por que será que ele te deu bomba Dioguinho Eu acho que ele te deu 20 bombas Eita Acho que ele fez assim Esse menino usou É esse menino é meu Coitado Vamos dar 20 bombas Eu acho que tava legal essa parte de ficar com uma bomba assim Aeee Olha tem uma outra cobra ali Dioguinho Ai meu deus É o Lizalfus Eu não gosto de ir na cu assim É mas ele dá muito susto esse bicho É muito maldito ele É o Lizalfus Ah por que vocês me falaram pra eu arrumar o... Tinha que ver Eu falei pra você Olha tem uma outra cobra ali É você curtiu isso Ah Não sei se vocês são muito bestas Eita que isso Tá drogado menina Ei Para Chega Para Pô Poxa porque ele é um parão Já foi Já foi Já foi Desgraça Foi 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 Ixi Vai ser nesse episódio não Iiiii A pilha do controle acabou Vamos trocar o controle ao vivo Ao vivo não porque é grana Agora eu destroca o controle Tá Agora o controle vai ser aqui ó Você tem que Eu saber que isso aconteceu Eu fui no mercadinho hoje Mercadinho Boa Dariel Não Palmas pro Dariel Vamos Ae Dariel Caraca Depois 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 pede Depois pede Depois pede Depois pede o reembolso pro chefe Primeiro você tira daqui Primeiro tem o mais e tem o menos O mais você coloca assim Ou o menos você coloca assim E ai você enfia no bumbum do controle Pronto Ativar Olha só Pronto É muito tecnologia Agora eu sei botar pilha É muita tecnologia Vou botar na minha mão E ainda tem mais duas pilhas Agora o espelho tá ligado de alguém Mas agora você pode voltar lá É muita tecnologia Você fez o maior barulho dos algos E eu fiz Ai ai Só que agora ele não te deu nada Porque você já pegou as coisas dele Eita Agora tem luz ali Agora tem luz do sol e tem o sol ali E vai ser nesse episódio Ai 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 Eu contei errado Na verdade eram três episódios Eles se mataram Eles falaram Não aguento mais essa vida Vamos juntos para o céu Para o chefe Chefe final Que chefe final gente A coruja Guarda aí a espada Guarda aí a espada Ah é Isso Ó a menina já Na verdade você não precisa tirar essa espada Você aprendeu a guarda aí a 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 espada Agora vai ilumina o sol Onde tá o sol? Ah tá Meu Deus O sol tá ali em cima Meu Deus Daniel O sol tá aqui Tomara que você pegue uma veja de ida Só para o sol e queime no inferno Tá indo embora o sol agora Tchau Ai meu Deus Desespero dos controles Ixi Ai meu Deus Hora do chefe Não é o chefe Será? Você tá com a chave Você tá Que estranho Olha o mapa Olha 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 Ah mano Olha para essa mulher Será que ela é o chefe? Nossa meu peito Então será legal Imagina você lutar contra essa espada Imagina você lutar contra uma peituda hein? Gente como é que chega mais perto? Tira dele Eu acho que ela Acho que ela não vai falar nada Mas O que será que você tem que fazer? Na verdade a primeira vez que você entrou Nessa sala ela falou um negócio Só que você não vai lembrar Ela falou que tipo para iluminar a cara malefica dela Um negócio assim que ela falou Ah tá Ah tá Ah gente Vocês tem que Eu não lembro qual ela falou isso Ela falou acho Eu lembro que a Nivy fala essas coisas R R R de Deus Fica 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 Tá desmoronando Vai Ah Deus Cuidado de alguém Hummm Na porta do chefe Não dá para você usar long shot ali Ninguém te fala Por isso que eu te falei Vem aqui nesse buraco? É Um Não dá Eita Me contei errado Me desculpa Era um episodio ao menos Ai meu coração Esses episodios ficaram meio grandes também Esses últimos dois óbvio Então é amiga né Não é aranha né Não é aranha Será? Não tem aranha mais Nesse jogo Mas tem o baran- Ai não Eu lembrei dessa parte Ai não Não tem aranha Calma Olha as bruxas, olha as velhinhas Faz uma velhinha e eu faço outra É só um azulzinho Parece que alguém chegou aqui, come Não tem arena nessa parte Olha o olho dela, parece o peito Parece que alguém chegou, come He 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 Parece que é sim, Gotake O que aconteceu com a sua voz? Eu falei pra não fumar O que o menino Que menino raivoso é esse? Ai eu lembro delas Vamos pegar a menininha De invadir Invadir nosso templo Nós devemos ensinar para esse garoto Uma lição Já falei pra largar o cigarro Ah não Minion leal Vai parecer um Minion assim Não Não Destrua esse intruso Por nossa causa Hi 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 Meu olho parece um peito E aí? O chefe da dança Não é não Você vê que ele está esvestido em diferente de outro Olha isso O que? Cadê? Cadê minha arma? Ahá! Ah minha arma está aqui Uga 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 Ixi Será que é mais um? Será que é mais um Iron Knuckle? Fala com a Neymi Fala com a Neymi Alguma coisa está estranha Não é um inimigo artinário Será que é um Iron Knuckle mais forte? Ela falou que esse Iron Knuckle é diferente Por que será? Ah não Pera aí gente Não é aranha vai Não Não Eu sei É que eu estou vendo uma portinha lá no fundo É Vai ter outros Não Não vai ter outros É esse o chefe É só o chefe Mincha Ah não O chefe final é a coruja A gente já falou Fala aí Ele vai gravar 10 episódios Porque é até o final do Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí A questão não quer calar Eu só vou continuar jogando se vocês falarem Quantos são? Quantos são o que? O que? Esse diabo aí É só isso aí Essa dungeon é só isso Tem outra porta ali pra Essa dungeon é só isso 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 Ou seja Me fala Quem foi o arquiteto que não construiu uma saída nesse lugar? Posso que foi o Rodolfinho É Vai Ah só soltou Rupi Ai 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 meu deus esse dano Quatro de vida E os pilares só estão soltando moedas Rupi se quer dizer Ae coração Ai meu deus esse dano Esse dano Vai morrer Você reparou uma coisa Não reparou né Você tem um puta tempo ali Contra-atacar Eita Eu nunca vi essa animaçãozinha Que já deve ter Você vai esquecer O que? Vai tirar muito pouco de alguém E você vai gastar magia E você vai gastar magia Eu não sei como eu acertou Eu não sei como eu acertou Você deu bastante dano agora Porque você usou o ataque do mal Que a gente tinha ensinado há muito tempo Ai Sai Sai da frente Trono maldito Ai ai A vida Sorte que esses pilares soltam um coração Sim não Eu não sei Eu não sei Eita Matou Mas já O que? O que? O que? Agora você vai saber porque eu estava falando tudo aqui O Junior Chefe final Na verdade É a Naboro É a Naboro O que? Ai meu sol Onde estou? Onde estou? Toda Augusta O que? Baby Parece que ela voltou ao normal com mim Passa logo Ela é apenas uma garota pequena Mas ela Tem bastante respeito dentro de Heru dos Kotaki Parece a voz da Neyve Eu vou fazer a voz da Neyve então Talvez Devemos fazer ela trabalhar para o Great Galater Por um pouco mais de tempo Ho 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 Então nós devemos apagar as memórias dela de novo Ha 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 Iiiiia Iiiiixi Matou ela Matou ela Ah Deus Você lembra que eu falei que esses Iron Knuckles tem cintura fina de alguém? Sim É porque todos eles são Gerudos São aquelas mulheres Então você estava apanhando de mulheres E agora O chefe de verdade Ganondorf Com as tropas do mal É agora? É agora Vamos nesse episódio mesmo Ai 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 viu Entra Dioguinho Entra Que lá vem história Eita outra boa Será que tem uma aranha aqui? Será que tem uma aranha aqui? É engraçado Não tem aranha Não ta com barulho de aranha Ai apareceu Eita Eita Que coisa estranha Iiiiixi Bem vindo Dioguinho Hummm Bem vindo ao chefe final Parece que tem um lugar para subir Eita Hoje vai ser divertido Se prepara Guarda a espada Já por favor Por que guarda a espada? Sei lá Já vai Você está querendo dar dicas ruins para ele? Poxa Eu sempre faço isso Ah tipo Você falou para Matar a garinha Falei para falar com o NPC ali Agora você falou para guardar a espada Que estranho Ai meu deus Ai meu deus Olha para esse garoto estúpido Ele veio aqui para servir como sacrifício Para o grande Garondorf Hihihihi Hummm Oi Com minhas chamas eu vou queimar ele até o osso Oi gatinho Hihihihi Oi gatinho Com o meu gelo eu vou congelá-lo até a alma dele Hihihih Meu cabelo gostou? Iiiiixi Dioguinho Iiiixi Dioguinho Iiiixi Dioguinho O verdadeiro chefe da Dioguinho São as irmãs bruxas TwinGrova É um dos chefes favoritos dos fãs É eu adoro esse chefe É legal esse chefe Desisto de lutar tchau Eu não Tá bom pode ir Pode ir Dioguinho Pera ai Ahn Caso eu morra nela Enquanto eu voltar vou ter que lutar contra a menina de novo? Não Ainda bem Eu acho Acho que não Eu acho que não Dioguinho Ai ai você me dá uma sensação que tipo nossa Eu acho que não Eita Não funcionou Elas repelem a Fala com a neve Fala com a neve desgrava Que coitada Ela quer te dar dica você não deixa menina Ela tem ova Comi É a Que? É a mãe adotiva do Ganodori Eu não sabia disso Ele é o mago das chamas Ela parece vulnerável a baixa temperatura Hummm Estou Eu vou ter que usar uma para ir Tipo Amulando a outra Mas como você vai fazer isso? Ei E agora que vai sair Como? Você lembra de todos os textos desse jogo? Não A gente falou pra você prestar atenção Não Você lembra do texto da coruja? Não Tipo aquele primeiro texto da coruja Que é a primeira vez que você encontrou ela Não A coruja O que você fala Você já deduziu Que você tem que usar uma contra a outra É Ela fala isso A coruja Use uma das magias contra elas Só que Pode ir Tente matar elas Já viu que flecha não funciona Elas fazem uma dancinha muito louca Ela que não funciona flecha Tem alguma coisa daqui que eu consigo? Matar elas ou tem que só usar os poder delas? Não vou falar Não vou falar Lembra da dica que eu te dou em todo chefe de dungeon Isso é meio clássico de Zelda Isso é meio clássico de Zelda Entende? É Ae Elas ficaram tipo gigantes Eu ia quase tirar da mira se a gente tivesse atrapalhado Elas são tipo gigantes Alguém atacou Atacou com gelo Foi a Kotaku Que me lembra shiitake Kotaku me lembra Kotaku que me lembra coisas ruins Kotaku Kotaku O que que é Kotaku? É um site aí Que eu não gosto Me lembra otaku Ou shiitaps Sabe desgraça Ai 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 Eita Elas tiram vida pra caramba de alguém Então cuidado Sai 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 desfogo Sai dai Que ele fica tirando vida toda hora Por enquanto não usa espada se você não quer dizer É só pode trocar pra Master Sword se você quer dizer Só vai tirar menos dano mas até ai Ah espada Mestre Eu imagino em português Como você ia chamar Se tivesse tradução em português Ai Dioginho vai morrer Usar mira não recomendo Porque você não consegue mirar alguma coisa Tira a mira Você viu quem repeliu né Dioginho Sim Ai contigo Mira isso Isso É Menino desesperado Você lembra que dá pra mudar direcente Ahn Ah Pensei que você ia largar o escudo bem na hora Acho que você entendeu o que você tem que fazer Sim É Só Executar direcente Eu não gosto de ficar nas suas plataformas Eu prefiro ficar no meio A verdade Dioginho Já vou te falar A melhor é ficar no meio Então Não é nas plataformas Mas dá pra prevenção Nas plataformas Nas plataformas dá pra outra coisa Outra coisa? Que seja na Ebo É Fica no meio É mais fácil Não vai Será legal só você matar Nossa mano ta Puxa, isso é um pouquinho difícil. Ai, 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 ai. Espera um pouco. Aqui fica o gelo agora. Estão fazendo os combos em vocês. Dá, vai. Ai, acertou ela. Continua, Diego. Continue assim. Continua nada, continue nada. Parece até que ela é inteligente. Eu acho. Olha só, Diego. Você está olhando outros chefes agora. Você não está só fugindo dele. Sai de cima dele. Sai do fogo. Sai daí que está tirando o vidro. Não precisa sair. É só sair de cima do fogo. Ai, ai. Quase acertou. Ai, é muita emoção. Como é que ela me acertou? Porque ela mirou. Não lembrava que você não estava se defendendo. Tipo, se ela te atacar de costas, você não vai conseguir se defender de costas. Isso aqui é de gelo para trás. Essa bola aparece. É. Às vezes elas fazem uma sacanagem dessas. Olhe para elas, por favor. Eita. Se você mira no chão, você congela o chão. É, você vai tirar a vida de você mesmo. Não recomendo. Quase. Às vezes não dá para acertar ela. Mas agora a gente já sabe o truque, Dioguinho. Agora é só continuar sem até o final. Fufufufufu. Ai, isso é meio difícil de acertar ela. Fufufu. Mal sabe. Mal sabe, Dioguinho, que esse é o chefe final do jogo. Aêêêêêê, coitada da fufufufu. Eu só estava acendo ela, Dioguinho. Será que tem que acertar as duas? Acho que não. Acho que elas dividem a mesma aula. Por quê? É, atrás de mim. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não. Por quê? Isso seria bom se eu tivesse uma espada. Se eu tivesse uma espada, talvez eu vou sair. Ai, ai, ai. Eita Que? Que? Ela acima Não tem nada Que? Que? Fogo Fogo Fogo! Sai do fogo! O escuro parece que fica brilhando às vezes Aí ele fica Agora vai Não foge Errou Atrás! Cuidado! Direita Cabum! Tipo assim, não é difícil? É que tem que ficar esperando Ah tá Ai meu Deus, meio coração Talvez eu tivesse Talvez próximo episódio Ela é meu vesgo Ok Melhor pra mim Não sei como que não acertou Se eu vencer com esse meio coração preciso me dar Ah não sei Não Jogue Será? O Daniel vai beijar sua bunda Não não Então vou começar isso, sério Vai Isso aqui é aquilo Não Dá uma linha Eita! Ai coitada lá de fogo É a Come Come Serta Come Tá indo bem na direção Ai meu Deus Segunda fase Ok Vamos pegar sério Ah não Ok Calme Kotaku Ataque dinâmico É isso aí Ai meu Deus Ah Elas são gerudos também Porque elas são narigudos Não 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 Jogue Ah eu toco meio coração também Bom No próximo episódio No próximo episódio a gente volta O Jogue vai lutar de novo com essas bruxas Tchau tchau Vamos pegar a fada Fadinha 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 Fudinha F GRAZO FAD passa FAD FAMIEN Dios FAMIEN Bebate FAMIEN Obrigado.